Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao Espaço da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra, de forma simples e objetiva, dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa ainda mais eficiente. Nesse vídeo você vai conhecer alguns detalhes da ferramenta Pesquisa Avançada. Para acessá-la, basta clicar em Jurisprudência e, em seguida, Jurisprudência do STJ. Nessa página, selecionando Pesquisa Avançada, estão todos os itens disponíveis para facilitar a realização da sua pesquisa. Hoje vamos conversar sobre os campos Ementa, Indexação, Legislação e Notas. Atenção! Informação muito importante sobre Pesquisa Avançada. Sempre que você pesquisar nos campos Data ou Legislação, utilize o botão Limpar caso você não queira que os argumentos se acumulem. No campo Ementa, Indexação, basta digitar o argumento de pesquisa que deseja e clicar em Pesquisar. Automaticamente são resgatados espelhos de acórdons que possuem esse argumento de pesquisa no campo Ementa ou no campo Informações Complementares à Ementa. No campo Legislação, você pode fazer a pesquisa de algumas formas diferentes. A primeira delas é digitar a sigla da legislação na caixa Informe a Sigla. Após clicar em Pesquisar, o resultado aparecerá no campo Referência Legislativa do Espelho do Acordo. A segunda forma é utilizando a caixa Norma. Basta clicar na seta lateral e selecionar alguma norma da lista. A terceira e última forma de pesquisar no campo Legislação é digitar o número da norma desejada. Mas atenção, esse número deve ser escrito sem o ponto e sem o ano. É possível ainda fazer a seleção pelo número de artigo, parágrafo ou inciso. Aqui também os números dos artigos precisam ser escritos sem o ponto e os incisos pesquisados com algarismos arábicos. Logo abaixo, utilizando o campo Notas, você recupera informações por meio de um índice de assuntos. Selecionando um item dessa lista, como por exemplo, quantidade de droga apreendida, e clicando em Pesquisar, você visualiza acórdons relacionados ao tema escolhido. Esse campo também pode indicar a existência de alguma alteração no acórdon, como acontece, por exemplo, nos embargos de declaração acolhidos. Entender as possibilidades de utilização dos campos da pesquisa avançada facilita e muito a busca pelas informações que você precisa. Para rever esse e outros temas, acesse o canal do STJ no YouTube. Um abraço!